Faz escuro, mas eu canto. Música, educação, ciência, cidadania. A arte como ferramenta de luta. Apresentação, Rony Valk e Ale Lázaros. Toda sexta, 19 horas. Repeteco, sábado e segunda, 18 horas. Faz escuro, mas eu canto. Música, educação, ciência, cidadania. Então salve pessoal, caras ouvintes, caras ouvintes. A gente está aqui com o programa Faz Escuro, mas eu canto. Hoje com uma participação muito especial. A gente tem aqui uma convidada, uma cantora e compositora carioca. É carioca, minha cara? Sim, da Zona Oeste. É uma carioca da Zona Oeste. A gente vai falar hoje aqui, conversar com a Miká. Então já convido desde já todas as ouvintes, todos os ouvintes, para procurarem nas plataformas digitais. Você escreve M-I-C-A-H, Miká. Miká, bem-vinda aí ao programa. Obrigada, muito obrigada. Gratidão pelo convite, pelo espaço. Boa noite para todas, todos e todos que estão me ouvindo agora. Gratidão pela oportunidade de estar comunicando com todos vocês. Legal. Miká, começa assim falando do seu trabalho. Você já tem dois álbuns lançados. Conta um pouco sobre o que você busca O que é aquilo que te desperta na arte O que você está trazendo para a gente Então, o álbum é um sonho ainda, por enquanto O primeiro EP é uma parceria com o músico e compositor daqui de Campo Grande Leonardo Alves São quatro faixas produzidas pelo Lucas Xavier, da Guaxa Rec Uma gravadora aqui da Zona Oeste também E ali em 2018 eu lancei o Plantas no fundo do aquário E dali comecei a fazer show no Rio E é isso, de lá para cá em 2019 eu lancei o segundo trabalho Que foi o EP Período Fértil E nesse EP eu trouxe as minhas primeiras composições Na estrada de 2018 para 2019 Eu acabei sentindo essa necessidade de me desafiar E começar a compor também Eu comecei a compor com outras mulheres Porque aí veio isso, o que trazer nas letras E acabou que foram questões muito íntimas 22x4, por exemplo, fala um pouco desse meu processo De gravação do disco, trabalhando Fazendo estágio em dois, três lugares diferentes Pegando ônibus, fazendo faculdade Agitando dentro do estúdio Enfim, aturando essas situações bem opressoras Dentro do estúdio, dentro aqui na estrada de forma geral E a letra fala um pouco disso Eu convido a todos para darem uma olhada na arte Do segundo EP que ela está falando Período Fértil Uma arte muito bonita Para mim, assim, me tocou como uma referência Mesmo assim, mesmo como Pachamama Porque você tem ali no centro um útero E dele ali, ele está frutificando verdadeiramente A palavra ali, tem plantas saindo dali Então, assim, a revolução será feminista ou não será? Eu te pergunto para jogar junto com essa experiência Que você viveu nesse tempo agora como cantora Como música, né? Como que é a questão da mulher Nesse ambiente claramente dominado por homens Como é que é a luta? É necessária a luta? Quais são as conquistas? Olha, Maria Homem, que é uma psicanalista Que eu sou muito fã Me dá esperança de que sim, né? A revolução será feminista Então, a luta é essa, né? Tipo, diariamente Enfim, Período Fértil Ele faz referência A essa questão Da minha descoberta como compositora, né? Então, enfim, um período novo E também foi uma construção realmente fértil Porque teve muitas mulheres envolvidas, né? Porque o que aconteceu foi que Eu estava num ambiente Minha banda é composta por homens, né? Eu trabalhava com quatro homens Comigo na banda E aí eu não encontrei esse local Para poder falar do que eu queria falar Acesso para trazer o que eu queria trazer nas letras, né? E aí foi um processo muito profundo, assim Porque quando eu percebi que eu estava bloqueada Que eu não conseguia começar ali o processo criativo com eles, né? Eu não me sentia acolhida, vamos dizer assim, né? Uma abordagem muito falocêntrica mesmo, né? De ordem, de superioridade, assim E aí foi com as mulheres que eu consegui isso, né? Enfim, teve a participação da Bianca Sanches Da Beatriz Melo e da Rebeca F também Que contribuiu com uma música No caso, Casa 9 Que é a música que encerra é dela, né? Enfim, foi muito inspirada por todas elas Foi um processo incrível Veja só A gente ouviu 20 para as 4 Antes de a gente começar esse bate-papo O que você sugere do teu trabalho para a gente ouvir agora? Acho que a gente pode escutar Vênus em Fúria Pronto Uma música que ilustra bem, inclusive, essa parceria com essas mulheres, né? Uma música que eu fiz em homenagem a esse movimento Maravilha! Então, segue o som! Quantos amarildos a mais? Quantas Marielles a mais? Cláudias, Luana Barbosa, presente! Tome espaço do Estado Da Polícia Da ENSC Da Mulher Maravilha E meto um trelo Na geopolítica Esse é o programa Faz Escuro, mas eu canto Aqui na cabareradio.com.br Hoje a gente tá aqui, um prazerzão Receber a Mica M-I-C-A-H Você pode jogar em qualquer plataforma aí Pra ouvir o som dela A música 20 para as 4 Apesar, assim, da minha primeira impressão Pensei que tivesse alguma conexão Com a hora 4 e 20, né? Mas não Ela tem a ver um pouquinho sobre o trabalho Que ela tem a ver sobre a sua outra frente de trabalho Que você também é pedagoga, né? Eu, como professor, também vivo Esses dois lados Trabalhar como músico E também como educador, né? Então, o que você traz na arte Eu acredito que também é muito importante Não tem como não tratar Levar isso na educação Então, essa questão de gênero Uma questão muito pertinente Pra ser tratada na escola, né? A escola é o espaço essencial Pra desenvolver isso, né? Na cultura, na sociedade, né? Tá programado pra se trabalhar isso, né? E por que que não se trabalha? Enfim, traça aí o seu panorama Sobre gênero e educação Na época que eu escrevi 20 para as 4 Eu, no caso Estava fazendo a faculdade No mundo de pedagogia, né? Eu sou recém-formada em pedagogia Formei agora durante a quarentena Então, assim, eu não tenho Uma longa história de atuação na educação E a questão do gênero é A escola é muito opressora quanto a isso, né? É muito doido, assim, né? Porque o tempo que eu fiquei Dentro da escola, né? Eu não tive, enfim Muito instrumento pra mudar muita coisa Porque a maior parte do tempo Foi como estagiária Mas é isso, né? Eu terminei fazendo TCC falando sobre o corpo na escola E falando justamente dessa questão da opressão Estudei ali da primeira escola no Brasil, né? Até agora E aquela coisa do estudo fotográfico, inclusive, né? De ver a disposição das cadeiras na sala de aula, né? Enfim, aquela coisa toda é a mesma coisa E essa questão de gênero vem dessa época também, né? É E é reforçado até hoje Em todos os comportamentos Todas as professoras tinham o mesmo padrão de comportamento De divisão, né? De gênero firme, né? É difícil Na brincadeira No comportamento Em tudo, né? Em tudo É muito opressor É um ambiente muito opressor Você falou do teu trabalho aí Do teu TCC tratando do corpo Não sei se você chegou a ver Um livro que trata de gênero infantil Chamado A Menina que Virou Lua Da Morena Cardoso Nossa, é uma preciosidade É uma lindeza É um... Bom, ele trata da questão da mulher A partir da menarca da menina Né? Então, ele é divinamente ilustrado Eu acho que você vai A capa do teu álbum Você vai conectar com esse livro Eu sugiro que você procure Você encontra nesses sites aí De Saraiva Americanas.com É da Morena Cardoso A Menina que Virou Lua Recomendo Muito bacana Com certeza eu vou Com certeza eu vou procurar Nesse ano passou E acabei voltando pra produção, né? Porque eu também trabalho aqui na Zona Oeste Com produção de eventos, né? Culturais Enfim Com a Fuxi Room É uma produtora daqui Vamos ver o que o pós-vacina Nos espera Está nos guardando, né? Mica Traz pra gente uma outra Outra música aí do teu repertório Pra gente poder divulgar aqui Conhecer mais o teu trabalho Pode ser Casa 9 A música da Rebeca Ebre Beleza Então vamos lá Pessoas, segue o som Todo espaço do Estado Da fulis É da ENES Eita Mulher Maravilha E meto um grelo Na geopolítica Voltamos aqui A bater um papo Uma conversa aqui com a Mica Mica é cantora e compositora Da cena atual aqui Da música carioca Ela que é lá da Zona Oeste Mica é M-I-C-A-H O que você tem ouvido recentemente? O que você pode trocar com a gente Para a gente conhecer um pouquinho mais? O que você não tem ouvido Mas gosta muito também? Conta pra gente aí Como é que a tua O que os seus ouvidos Se alegram? Se emocionam? Conta pra gente aí, por favor Olha, o que eu gosto Eu vou começar falando Pelo que eu gosto muito Mas não tenho escutado Que é Letrux Com certeza é minha maior referência Mas, enfim Não tenho escutado tanto Letrux Ultimamente Desde o último lançamento Mas é uma grande referência É uma artista que eu acompanho Já desde os... Enfim, eu tô com 28 anos Eu acompanho ela Acho que desde os 18 Tem 10 anos já que eu acompanho a Letrux Letrux, né? Letrux Sim, desde Letrux Sou muito fã Tenho tatuagem Com música Ih, maneiro Tenho trecho de música de Letrux A gente, inclusive, dividiu um show Sim, ela participou de um show meu Ela cantou três músicas comigo Lá no Sede Quim Gente de Dentro Eu tive a honra de compartilhar Uma composição minha com ela Cantamos outras duas Enfim, eu tenho... Foi uma coisa na minha carreira Assim, fora da curva, né? Eu nunca imaginava Menina de 18 anos Estou dando Letrux Inseptiva Porque eu sou inseptiva Moro em grupo grande Tem quatro anos Cinco anos, mais ou menos Enfim Eu tenho uma vontade De convidar ela Para o nosso próximo aula Porque eu tenho um trabalho Também com música para criança É o Rony e as filurinhas E o nosso próximo trabalho Ele vai... Ele aborda... Pinta e borda Gêneros e generosidades, né? E tem um choro canção Que chama-se A Estrela e a Chuva Uma musiquinha lesbiquinha Que eu tenho tanta vontade De chamar a Letrux Mas aí... Deixa a conversa Para a gente voltar aí Para ver se eu tenho coragem De convidá-la É isso Mas o que mais? Mas me conta Me conta o que é Que você ouve aí Mas agora eu estou escutando Muito a galera aqui De Campo Grande, né? Então, enfim Fã absoluta do Bingzeira B-I-N-G-Z-E-R-A Bingzeira Aham É... Enfim O Bing foi a minha maior Assim... Referência para a composição Para começar a compor Ele que me inspirou muito Sabe? Me incentivou muito Ele toca guitarra Comigo na minha banda também Esse é um fã É... O Dossel também Dossel incrível O Roberto Barrucho, né? Que tem essa persona, né? O Dossel Que faz um som maravilhoso Caprino Super querido É... Tem também Nave Louca Aqui da Zona Oeste Ave Máquina Luquimia Enfim Estou muito submersa No som independente Que maravilha Rodrigo Caetano Muita gente Que maravilha Que maravilha Eu vou depois somar o tempo Que deu todo esse nosso bate-papo Todas as músicas que rolaram Para saber de qual Quantas dessas aí Eu consigo botar aqui Nesse último bloco Tá bom? Mas mais uma música sua Com certeza a gente vai ouvir O que você sugere agora Para fechar? Muito obrigada, Rony Muito obrigada também a Lê Que fez o contato Me convidou para estar aqui Gostei muito do papo Muito obrigada mesmo Gratidão É importante Essas pontes Essas conexões Enfim Que a gente conecte Cada vez mais Espero que daqui a pouco Presencialmente Aê Essa vacina Em nome da Deusa Isso Mas enfim A gente pode escutar então Para terminar Contatos Imediatos Que é o meu último símbolo Que eu lancei na quarentena E vai rolar um clipe Que eu produzi também No segundo semestre de 2020 Como não dava para ter Enfim, né? Uma galera aqui da banda Comigo para gravar Eu confeccionei todo o cenário DDoS E tem personagens alienígenas Que vão aparecer Maneiro Maneiro No YouTube Isso aí Quando as coisas estiverem mais organizadas Dá um toque para a gente Para a gente divulgar Tá bom? Com certeza Falou Minha cara Grande abraço para você E para toda a turma aí Rapaziada da banda Tudo de bom Pode deixar Obrigada a todo mundo que escutou Que esteve aqui com a gente Gratidão Beijo Valeu Segue o som Comença Faz escuro Mas eu canto Música Educação Ciência Cidadania A arte como ferramenta de luta Apresentação Rony Valk E Ale Lázaros Toda sexta Dezenove horas Repeteco Sábado E Segunda Dezoito horas Faz escuro Mas eu canto Música 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 Música